Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é uma dica para você conseguir capturar o evento de um botão dentro de uma Table View Cell através de Delegate, então a gente vai aprender alguns conceitos legais sobre a iOS. Então, fica aí, confere o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like aí, é de graça e ajuda o nosso trabalho, beleza? Valeu, falou, um abraço, bora codar! Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre como trabalhar com Delegate em células para resolver um problema que todo desenvolvedor passa ali na hora de começar a sua carreira e que está trabalhando com Table View, que é, a gente tem duas maneiras, a gente usa o DidSelect da Table View para capturar quando o usuário clica na célula, mas e quando a gente quer pegar o toque de um botão que está dentro da célula? Porque aí não é o DidSelect, eu quero pegar o toque do botão, usando lá a Action, então a gente vai ter que fazer aí algumas coisinhas para isso funcionar e é nisso que nós vamos focar, tá? De uma maneira bem simples e bem prática para a gente ver aí como é que a gente resolve isso, eu já adianto que é usando Delegate, então a aula vai ser bem legal hoje, tá bom? Se você ainda não viu a aula passada sobre Custom Cell, eu recomendo que você veja clicando no link aqui, não sei se o William vai pôr aí em cima ou embaixo, mas vai ter um link aí apontando para o vídeo de Custom Cell. Se você só quer ver a parte de Delegate na célula para você pegar o evento de um botão, não quer olhar lá a Custom Cell, tá tudo bem, fica aí no vídeo, beleza? Tranquilo? Mas é que a gente está partindo do aplicativo que fizemos lá antes, tá bom? Então, fique à vontade para fazer o que for melhor para você aí, beleza? Bom, aqui é como a gente deixou no último vídeo, a nossa Table View usando Custom Cell, está aqui funcionando bonitinho até, tem a seleção, mas o nosso objetivo do vídeo de hoje é chegar nesse resultado aqui, onde você tem uma adição de um botão aqui e ao clicar no botão, eu exibo o... a tela de detalhes, né? E se eu clicar na célula, nada acontece, eu estou clicando na célula, nada vai acontecer, a gente vai dar um print na verdade, mas cliquei no botão, opa, tá bom? E esse é um problema muito comum para quem está começando, beleza? Então vamos lá, bora codar, vambora, let's go! Ai, vamos lá, então, cara, primeira coisa, vamos arrumar nossa célula, eu acho que é o primeiro caminho que a gente tem que fazer é arrumar a célula, então vamos lá, a gente vai pegar essa célula aqui, eu vou tirar as Constraints desse cara, então vamos lá, Clear Constraints, vamos dar uma diminuída nele, aqui, beleza, beleza? Vou adicionar um botão, 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 tá aqui, botão adicionado, deixa eu dar mais uma diminuída aqui, viu? Aí ficou meio zoadinho, né? A gente vem aqui, deixa eu deixar alinhado, vamos ver o que que eu vou fazer com o botão aqui, opa, vamos deletar o nome dele, e eu vou por uma imagem, né? Só que eu não tenho essa imagem aqui, vou pegar ela aqui do meu outro projeto, peraí, vamos lá, deixa eu ver aqui, Showing Finder, deixa eu voltar aqui para o meu projeto também, rapaz, vamos lá, Showing Finder, cadê você? Ah, tá aí, então eu vou só pegar esse carinha aqui, vou arrastar para cá, soltou, fechou, beleza, vou deixar aqui ele como single scale, beleza, deixar ele aqui em cima, vamos lá, agora a gente volta para a nossa My Custom Cell, e agora eu vou conseguir usar aquela imagem lá, né? Então eu venho aqui, ó, Image, cadê você? Opa, vamos lá, Add, nossa, ficou ruim, hein? Vamos fazer o seguinte, antes de eu colocar lá para não ter problema de organização, deixa eu aumentar um pouco aqui, opa, 10, beleza, e eu vou, acho que ficou grandinho, cara, deixa eu dar uma diminuída aqui, pronto, vou colocar já as constantes, depois eu ponho a imagem ali, acho que vai ficar mais fácil para a gente não ter que ficar remanejando ela, então é 20, eu vou deixar aqui 10, opa, 10, beleza, beleza, eu vou colocar aqui o botão 10, aí, e quem vai crescer aqui é você, cadê o botão? Cadê a label? deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aqui, e vou colocá-la centralizada, o botão está reclamando aqui, bora travar a largura e a altura dele, beleza, e também colocar centralizado, pronto, deixa eu ver aqui, aqui, quem é que está reclamando, pronto, deletei, aqui, ué, não era para você estar, pronto, beleza, beleza, agora vamos pôr a nossa imagem ali, para ela não, pronto, agora ela ficou bonitinha, beleza, aqui agora a gente tem tudo certinho, deixa eu trocar essa label aqui também, que está feinha, né, vamos colocar uma fonte mais legal, que condiz mais com o design do nosso app, né, então, vamos lá, vamos lá, ai, cadê, market felt, olha aí, legalzinha, vamos rodar só para a gente ver, só isso aqui já vai dar um, já chegamos num resultado razoável, já conseguimos adicionar o botão, né, mas não está fazendo nada ainda, tá, pessoal, olha lá, nós já temos o botão, mas ele não faz nada, né, porque a gente não fez a parte de código, a gente só fez a parte easy, até agora, bora lá, vamos continuar aqui, ah, vamos lá, agora aqui a gente vai fazer o que, eu vou criar a action do botão, então, soltar ela aqui, e vou chamar de ah, tap it, ah, detail button, vamos chamar essa cara de detail, dá um connect, beleza, nós temos a action, certo, e aí a gente vai colocar um print aqui, ó, print, opa, print, e aí eu sempre tenho um hábito aqui, galera, quando eu estou começando a codar, eu faço isso aqui, ó, para eu ir pegando os eventos, né, então, tipo assim, eu coloco a classe onde foi disparada a ação, e eu coloco o nome do método que foi disparado, tá, mas para eu saber, ah, beleza, isso aqui, e aí é um padrão que eu uso para quando eu estou desenvolvendo, obviamente, quando esse código vai para a produção, eu não deixo esse print aqui, nem nada disso, você tem que tirar, mas para quando você está desenvolvendo, e você está começando, isso é muito útil para você saber, né, ó, qual é a classe que está, que está sendo chamada, né, e o método que está dentro dela que foi disparado, né, então, isso vai sair ali no log para a gente, no console, tá, ajuda um pouco, tá bom, mas vale lembrar, galera, não subam nada para a produção com esses prints aqui, que não faz sentido, a título disso tudo é legal para vocês se localizarem, e depois de um tempo, vocês acabam acostumando e ganhando experiência, e vocês não vão mais precisar dessas, dessas artimanhas aqui, tá bom, Então, continuando aqui, o que acontece, é que a gente já fez a action do botão, teoricamente, agora, se a gente clicar no botão, a gente deve ver um print aqui na parte de baixo, a gente está com um problema de constraint aqui, tá, a gente pode até arrumar aqui, só eu mexer, ele, peraí, opa, sumiu, mas vai aparecer lá de novo. Agora, deixa eu ver, ele está falando da constraint, da image view, a de altura, né, vamos mexer na prioridade dela aqui, ó, e aí a gente já deixa de ter esse problema, vamos rodar ali, ó, olha lá, pronto, sem, sem problema, e funcionando bonitinho, ok, aqui é o index path que a gente estava imprimindo lá do vídeo passado, tá, pessoal, se eu clicar no botão, agora, vamos ver o que que acontece, olha lá, ele já está capturando, né, se eu clico no de select, nada vai acontecer, beleza, por quê? Porque a gente não quer que aconteça nada, e na verdade, a gente não colocou nada para acontecer mesmo, vamos colocar lá, para a gente ver a diferença, tá, Então, a gente vem aqui e coloca o table view de select, cadê ele? Beleza, e agora a gente tem aqui, ó, print, a classe primeiro, né, como que é a classe aqui? A view controller, então, esse cara está na view controller, e o método que está sendo disparado é o de select, vamos rodar e ver o que acontece, ó, de select na classe view controller, tá vendo, ó, de select row, e agora aqui vai acontecer na classe myCustomCell, dentro do type de detail da action, né, o método que foi disparado é o type de detail button, tá vendo a diferença? Então, ó, se eu clicar no botão, vai lá para a classe myCustomCell, e para o método de detail button, e se eu clicar na célula, ele dispara o método que está na classe view controller, mais o de select, ok? Tá bom? Então, ele vai disparar aqui o de select que está na classe view controller, vê o porquê que o padrãozinho aqui é legal de você fazer, quando você está estudando, isso facilita muito, tá bom? Bom, então, o seguinte, o de select aqui a gente não vai usar, não é muito o foco da nossa aula hoje, mas a gente tem um, o nosso objetivo, né, é chegar, é chegar nesse resultado aqui, ó, que é, cara, ao clicar no botão, eu quero chamar uma outra tela, só que a action desse, e esse é o problema, prestem muita, muita atenção aqui, esse é o problema, é um problema de conceito até, que quem está começando, tem dificuldades de entender isso, e aí começa a se embananar e tal, então é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Então, ó, seguinte, o objetivo é chamar uma próxima tela, quando eu clicar na action, né, quando eu clicar aqui no botão, então cliquei no botão, eu vou chamar uma próxima tela, só que se a gente olhar aqui, quando eu clico no botão, eu estou disparando uma função, que está lá na classe da célula, então vamos lá na classe da célula, a gente está disparando esse cara aqui, ó, e aí o problema é, esse cara aqui, está dentro de uma custom cell, e aí, custom cell, né, célula, ela não consegue chamar uma outra tela, por que que ela não consegue chamar uma outra tela? Porque, para chamar uma outra tela, você tem que ser ali, uma classe de UI View Controller, para você poder chamar um método como performance segue with identifier, tem vídeo disso também no canal, tá, dá uma olhada aí, que a gente fez um vídeo só sobre performance segue with identifier, então, a View Controller, é quem pode chamar esse método, para você também, instanciar uma View Controller, e usar o self.present, só a View Controller, é que vai poder chamar, esse cara, né, o present, de uma outra tela, né, então, a gente tem aqui, claramente, um problema, cara, beleza, a action do meu botão está na célula, eu não consigo chegar aqui e fazer isso, self.present, present, ó, não tem, é o self.perform with, perform with, ó lá, eu também não tenho o perform with identifier, tá vendo, não tenho, e agora, o que que a gente vai fazer, bom, vou até mostrar aqui para vocês, se a gente vier na classe da View Controller, eu chegar aqui no View Desload, por exemplo, self.perform, cadê você? Olha ele aqui, perform segue with identifier, beleza, ó, a gente pode até teimar, tirar esse cara daqui, ó, colocar lá na Custom Cell, ó lá, às vezes é o autocomplete, né, olha lá, não vai galera, por quê? Porque esse método é um método que está lá na classe de View Controller, tá, aqui na classe do tipo, UiTableViewCell, ele não existe, ó, ele é uma classe de UiTableViewCell, e essa é uma das formas da gente chamar uma tela, né, chamar o segue da tela, ou a gente também tem esse cara aqui, ó, self.presentViewController, tá, que ele pede uma View Controller para ser apresentada, que teoricamente, né, teoricamente não, é a tela na qual a gente vai seguir, é a tela que vai apresentar os detalhes, né, mas a gente, na aula de hoje a gente vai usar o performance segue o if identifier, faz mais sentido, tá, mas a gente só tem, só pode chamar ou esse, ou o present ou perform, dentro de uma classe de View Controller, e tá aí o problema que a gente precisa resolver, como que a gente faz isso? Bom, existe um carinha chamado protocolo, né, então o que que acontece aqui, a gente vem aqui e vai fazer um protocolo, galera, por padrão, eu costumo usar o mesmo nome da célula, né, o mesmo nome da classe, e colocar a palavra delegate no final, é importante a gente usar o class aqui, para que a gente possa colocar uma referência fraca, depois na instância desse protocolo, que isso vai ajudar no gerenciamento de memória do ARC, tema para outro vídeo, não vamos focar nisso aqui agora, tá bom? e você vai criar uma função aqui, geralmente, geralmente, eu uso o mesmo nome da função que eu quero chamar, né, nesse caso aqui, tab.detailButton, né, mas para isso aqui, para quem está aprendendo, é um pouco confuso, então eu vou criar uma função diferente aqui, para ver se fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? então eu vou chamar assim, bom, o que é que vai acontecer? No final, quando eu clicar aqui no tab.detailButton, eu vou chamar a função do protocolo, e aí eu vou falar assim, essa função eu vou falar assim, vou deixar até em português, o botão, é, clicou no botão, detalhe, tá em português, é mais ou menos a tradução do que estava lá atrás, e aí aqui a gente vai passar a string da célula que foi clicada, beleza? Então a gente vai passar isso aqui para frente. Eu deixei isso aqui de propósito, tá galera? Boas práticas é usar o mesmo método que você quer jogar, avisar para ver o controller que foi disparado, você usar o mesmo nome, tá bom? Eu deixei aqui em português, para você ver que é um outro método, e facilitar aí para vocês, tá bom? E aí, para eu poder trabalhar com esse cara aqui, eu preciso fazer o seguinte, criar um wiki, var, delegate, optional, beleza, e agora aqui, sim, eu vou fazer o que, self.delegate, ponto, olha quem está aqui, clicou no botão, detalhe, é o método que a gente colocou lá dentro do protocolo, tá vendo? Esse cara aqui, e aí, eu vou falar o que? Bom, eu quero que você envie o texto que está na label, que foi selecionado, então, acho que chama person name label text, ok? Pessoal, novamente, o foco aqui, é ser bem básico, e ser direto ao ponto, existem outras maneiras, a gente fazer isso, trabalhando com o model, ao invés de ficar passando o ponto text da label, e tal, mas, não é o foco do nosso vídeo aqui, tá bom? Se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado, use, trafegue o model direitinho, e tal, faz mais sentido, para o nosso objetivo de hoje, isso aqui nos atende, tá bom? Bom, seguinte, o que que isso aqui vai fazer, galera? A gente está criando aqui, uma forma da célula avisar, é isso, a gente está criando uma forma da célula avisar a View Controller, que a action do botão dela foi disparada, é isso, eu sou a célula, eu preciso avisar a View Controller, que alguém clicou no botão, no meu botão, eu preciso avisar, para a View Controller ser avisada, essa é a primeira etapa, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, isso aqui é uma forma da gente avisar outras classes, não só a View Controller, mas nesse caso aqui a View Controller, de que essa ação aqui aconteceu, e aí eu disparo esse método do protocolo, que é o, clicou no botão detalhe, beleza? E aí o que que vai acontecer? Para a View Controller receber essa informação, a gente precisa assinar o Delegate daquela célula, aquele protocolo, como que nós fazemos isso? Cell.delegate é igual a Self. Felipe, já vi isso em algum lugar, olha, dá até erro, por que que vai dar erro? porque a gente não está em conformidade com o protocolo MyCustomCellDelegate. Galera, se vocês forem olhar, a TableView faz isso, ela trabalha com protocolos para o DataSource e o Delegate dela, a gente já fez isso, inclusive no vídeo anterior. Se a gente vir aqui, dar um Jump Definition, esse cara é um Delegate, assim como o DataSource também, é um Delegate. Está vendo? E aqui são os métodos, bem parecido com o que a gente está fazendo ali na classe. E aí quando a gente fala que a ViewController respeita, assina o Delegate da célula, ele vai falar, você precisa estar em conformidade, senão vai dar problema. Vamos fazer de um jeito diferente aqui, ao invés da gente colocar, como a gente colocou aqui em cima no último vídeo, eu vou criar, para deixar separado, eu vou criar uma extension da minha ViewController, que vai implementar o MyCustomCellDelegate. Pronto. E a hora que eu der um Command-B, ele vai dar aqui o AutoComplete para a gente. Vamos lá, olha lá, que legal. E aí a gente vai dar um Fix aqui, pronto. Ele já vai aparecer aqui o, clicou no botão Detalhes. Se você deletar e começar a digitar, clicou no botão, ele também vai dar esse método, não tem problema nenhum. Quer ver? Olha assim. Olha lá. Está lá. E agora aqui, vejam, nós estamos, eu vou dar um Print para a gente ver novamente, posso até pegar o Print aqui de cima. Vou dar um Print. Opa, só o método que muda, a classe ainda é o mesmo. Olha que legal agora, galera. Vocês vão ver que vai ter dois Prints. Vai ter o Print lá da classe, da classe da célula, e o Print logo na sequência da classe da ViewController. Então, quer ver? Foi ao contrário, mas eu já sei o porquê. Eu devo ter chamado o Delegate antes de dar o Print lá. Olha lá, foi isso mesmo. Para ficar na ordem que eu quero, eu primeiro vou Printar aqui. Eu vou voltar de novo, só para a gente ir. Ver a ordem certinha. Primeiro passa por aqui, depois passa pela ViewController. Depende da ordem ali do meu Print, mas está vendo? Eu coloquei aqui o Print, ele Printou, e aí ele avisou a ViewController lá, falando, ei, clicaram no botão Detalhe. A gente pode até pôr um Breakpoint aqui, e depois a gente põe um Breakpoint lá, e vocês vão ver certinho as coisas acontecendo. Eu vou clicar, ele vai para a classe da célula. Está lá. Veio primeiro para a classe da célula, aí ele vai disparar o protocolo aí, clicou no botão Detalhe, e aí agora ele vai lá para ViewController. Vejam que eu estou na classe da célula aqui em cima, pessoal. A hora que eu clicar lá, pronto, foi para a classe da ViewController. E, ok, nesse caso, a gente está preparando o terreno, a gente já conseguiu chegar até a ViewController. E lembra, eu sempre falo nos vídeos, galera, o problema de muito desenvolvedor quando está começando, é não quebrar o problema grande em problemas pequenos. Vejam, a gente foi aqui resolvendo um a um, resolvemos a célula, depois resolvemos o toque no botão, depois eu mostrei, olha, precisa esse toque no botão ter que ir lá para ViewController, aí a gente resolveu, e aí agora, a gente vai criar a outra tela para a gente, a gente vai chamar, a próxima tela para mostrar os detalhes. E aí, para isso acontecer, a gente precisa criar essa tela aqui, sempre focando em pequenos problemas, galera, pequenos problemas e vai dar certo, tá bom? Então, vou adicionar aqui a ViewController e aí vai ficar muito fácil para a gente fechar aqui o nosso vídeo. Então, vou só pôr a ViewController aqui, a gente vai pôr uma ImageView. Vou colocar aqui a ImageView. Opa! Ô, Jesus! Vamos lá! Aqui. É que está na outra tela, galera, deixa eu arrastar para cá. Pronto. ImageView. Vamos dar uma ampliada nela para ficar legal. Opa! Opa! Pronto. Colocar as Constraints. 46, 46. Vou travar a altura, eu quero sempre que fique nessa altura. Eu vou pôr mais uma Label também. Label. E aí eu vou colocar aqui um Lead e um Trailing. Opa! Opa! O que houve, meu filho? O que houve? Deixa eu aumentar aqui para ver se facilita. Ah! Aham! Horas. Lead. Ah, bom! Trailing. Pronto. E agora a distância. Ok. Pronto. Vamos também colocar... Nossa, ficou bem pequeno, né? Vamos dar uma aumentada aqui para a gente visualizar. Diminuir. Diminuir esse campinho aqui. Pronto. Vamos trocar a fonte para ficar bonitinho. Pronto. Vou dar uma aumentada aqui e vou centralizar. Beleza. Bom, agora para essa tela aqui a gente vai precisar criar, né? Um... Uma classe. Então, com o dn a gente vai criar um Cocoa Touch Class do tipo Review Controller. Eu vou chamar de Detail. Beleza. Vou dar um Create. Beleza. Vamos ver se o nosso Assistant vai funcionar. Não vai funcionar ainda porque eu não... Eu não vinculei a classe até ela, né? Aí vai ficar difícil. Vamos lá. Pronto. Vinculado. Beleza. Agora vamos ver se vai. Ah, foi. Às vezes isso não funciona. Para cima do View de Deload a gente vai chamar de Person Image View. Beleza. Person Name Label. Beleza. Foi também. Ok. Bom, preparamos o terreno aqui para a gente receber. Só falta a gente colocar uma variável aqui para a gente receber o nome que vai vir lá da tela da TableView, né? Então, String opcional o Name. Ah. E aqui eu já vou deixar tudo pronto. Então, vou falar o seguinte. Quando eu chamar essa tela aqui, eu vou falar que, cara, o Person Name Label ponto text vai receber o Name que eu recebi lá da outra tela, que foi o Name da célula que a gente selecionou, tá? Que a gente clicou no botão. E a Person Image ponto Image vai funcionar exatamente como lá na outra tela também. Vai receber receber a imagem baseada no nome que foi selecionado. Então, UI Image Named igual como nós fazemos na célula, né? E aí, aqui é o Name. Como ele é Optional, eu vou ter que fazer aqui o nosso If Ternal aqui para se não tiver nada a gente passa vazio. Beleza? teoricamente, isso aqui já resolve os nossos problemas aqui para receber as informações. Falta a gente enviar essas informações, tá? E para a gente enviar, eu vou fazer o seguinte, eu preciso também construir aqui o... segue, né? Então, eu vou lá em cima, clico na bolinha, arrasto, vou falar que é um Present Mode e eu vou clicar aqui agora e a gente vai ver o Identifier dele e vai ser o mesmo nome da View Controller, tá, galera? Eu sempre tenho o hábito, no caso da View Controller que a gente vai, tá? Detail View Controller, tá vendo? Eu sempre coloco o nome da View Controller para que fique organizado. Feito isso, a gente pode vir aqui e aí agora aqui que a gente está na View Controller fica fácil. self.perform segue o if identifier. Quem é o identifier? Horas. O identifier do segue que a gente mandou. Quem é o objeto que eu quero mandar para lá? Veja, é o value que está vindo lá da célula. Olha ele aqui, ó. Que é o nome que estava na label da célula que o botão foi clicado. Quando a gente dispara esse cara aqui, chama esse cara, ele vai automaticamente disparar um amiguinho chamado prepare for seg. E aí agora aqui fica tudo muito fácil. Let vc. A gente vai fazer isso. É igual a seg.destination. e eu estou falando que ele é do tipo detail view controller. E aí aqui agora basta eu passar vc. Vamos lá, cadê você? Ah, vc name. Olha aí. vc name vc name é igual a sender. E eu falo que é aqui um string. Porque eu sei que é um string, né? Porque eu estou passando aqui, ó. Esse cara aqui é este cara aqui. E aí eu sei que é um string. Felipe, por que você não passa direto para as outlets? A gente não pode passar para as outlets, porque a ibeoutlet ela só é formada quando a tela já está ali apresentada, pronta, né? Para ser utilizada. e nesse caso aqui ela ainda não foi, ela está sendo preparada para ser chamada. Então se você setar isso numa outlet, você vai quebrar o aplicativo. Por isso que eu coloquei uma variável ali antes. Para eu poder passar para a variável e aí eu passo para a variável. Quando o view de deload da tela rodar, ou seja, a tela está pronta para ser apresentada, eu já tenho tudo lá preparado, as outlets, aí eu seto, que foi o que eu fiz. Eu setei lá no view de deload, Através da variável name. Beleza? Isso aqui já deve funcionar. Vale lembrar, galera, que é uma das formas de fazer e eu sempre gosto de frisar que a gente está mostrando o jeito mais fácil aqui para vocês irem se familiarizando, conseguindo trabalhar com isso de uma maneira bem legal. Então, está aqui tudo certinho. Se a gente clicar, vai rodar o de select. Se a gente clicar no botão, olha aí o que acontece. Tudo bonitinho aí. exatamente como falamos no início do vídeo lá que a gente queria chegar que era nesse resultado. Beleza? Beleza! 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 Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aí no canal, não esqueçam de se inscrever, dar o like no vídeo, ativar o sininho, ajuda muito o nosso trabalho a chegar em mais pessoas e trazer mais gente aí para o mercado mobile. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! Um abraço! Bora codar! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí